A partir de segunda-feira, estudantes da rede estadual de ensino voltarão às aulas 100% presenciais em Mato Grosso do Sul. Depois de quase dois anos de aulas remotas e híbridas por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo do estado anunciou o retorno total das aulas presenciais nas escolas estaduais. Em Dourados, são 22 instituições de ensino, um centro de educação de jovens e adultos e um de educação profissional. Todos deverão estar na escola, porque é um dever da família, do estado e da sociedade garantir ao estudante o direito à educação. Então, para o aluno não ir, para o estudante não ir à escola, há que se justificar esta ausência dele junto à direção da escola para que ele tenha esta falta abonada, mas não o liberará de frequentar as aulas. Caso ele não compareça, a escola deve fazer a busca ativa. Fazendo a busca ativa, a escola vai verificar com a família qual é o motivo desta ausência e, se for o caso, acionar as redes de atendimento, conselho tutelar, promotoria, o que for preciso para que esse estudante tenha o seu direito à educação garantido e que a família não seja, nesse ponto, negligente no encaminhamento para a escola. Cerca de 20 mil estudantes douradenses da rede estadual de ensino devem retomar as aulas 100% presencial. Todos eles deverão passar ainda este ano também por uma avaliação diagnóstica. A ideia é detectar o nível de aprendizagem durante todo este período de aulas remotas para, então, programar o conteúdo das aulas de cada disciplina. Na verdade, isso já vem acontecendo desde agosto. As nossas escolas têm aplicado essas avaliações para verificar em que nível que esses estudantes estão, quais foram as perdas, os prejuízos que eles tiveram na aprendizagem. E o professor, ele é especialista na questão da educação, ele faz a adaptação do seu planejamento diante desses resultados, dessas avaliações. Então, com determinados estudantes, ele sabe que ele pode continuar avançando com determinado conteúdo. Com outros estudantes, ele precisa dar um pouco mais de tempo, ele precisa se aprofundar um pouco mais. Lembrando que todas as medidas de biossegurança serão tomadas para esta retomada. Percebe-se que a escola, ela está preparada, né? E o estudante, estando na escola, ele está recebendo diariamente orientações de seus professores acerca dos protocolos de biossegurança. Mas, caso isso venha a acontecer de agravar a situação da pandemia, por situações diversas, de repente, novas variantes, enfim, alguma outra situação, certamente, a Secretaria de Estado de Educação vai estar acompanhando o que as autoridades de saúde indicar. Se for o caso, suspende as aulas novamente, a gente volta para o remoto, para a educação híbrida, sem nenhuma dificuldade. O que se entende no momento é que nós temos muito o que fazer, nós estamos aí com um prejuízo muito grande na educação, acerca da aprendizagem dos estudantes e que esse retorno agora, no mês de outubro, para finalizar o ano letivo de 2021, ele é fundamental para que a gente possa fazer a recomposição da aprendizagem dos estudantes.